A CIDADE NO BRASIL Lida com a barragem. O Alex rastreou a Cone numa pista de pouso no norte do Urzikstão. A gente acha que é um tipo de base do Makarov. Eu vou liderar uma incursão pela manhã. É perigoso demais pra vocês. Eu sei. A Shadow vai dar suporte aéreo. Não dá pra deixar o Graves atirar perto da Pharah e das tropas dela. Dá pra confiar na Shadow. Você falou pra colocar o Graves na linha e eu vou. E na linha dura, general. Você quer vencer mesmo, hein? Eu não quero. Eu vou. O Graves e eu vamos com a Faro, o Sof e o Ghost vão pra barragem. Tá bom. O Nick fica com o transporte. Eu vou botar um drone no ar. E vê se tomem cuidado. Pode deixar, senhor. Não quero ninguém baixando a guarda. Boa sorte, pessoal. Watcher 1, bravo 7 aqui. A gente tá pronto pra ir. Fica abenço. Tem pessoal da Cone se agrupando em vários lugares lá embaixo. Não protegem as equipes de demolição. As bombas devem estar perto deles. Afirmativo. Acha os explosivos e desarma eles. Muitas vidas estão nas nossas mãos. Watchers, desligo. Eu tô indo pra represa. Bom trabalho pra você, Tenente. Igualmente, Tune. Tune, Tune. Tune, Tune. Tune, Tune. Ghost, os Shadow não daram os sofrimentos pra você, mas cuidado. Vem ter força ao Tune perto dele. Sem problemas. Os sofrimentos vão ser úteis, mas não cede o foco na missão. Copiado. Tem inimigos em volta daquela estrutura. Vê se tem bomba na área. Watcher 1, achei uma bomba na picape. Copiado. Desarma o explosivo. 07, vai até as bombas e desarma elas. Mas o tempo tá passando. Ghost, desarma a bomba. Desarma a bomba. Saiu. Onde está? A staat? A! A! Onde está? Onde está? Onde está? O que é isso aqui é tudo? 7, viram você! Sai daí! Tô se cumprindo! Tentamos! Diniz! Agora! Ele tá armado! Bravo, 7-1, pra Watcher 1. Watcher, só escuta. A gente tem um probleminha. Tem galões de gás intactos na água. A carota quer contaminar a água da região. Ele não acha que não dá licidade. A gente tem um probleminha. A gente tem um probleminha. São os únicos que podem parar ele agora. Andem logo. 07, eles estão procurando você. Não faz barulho. Boa marcha. E aí Foi um atalente, eu não tenho medo. Não, não. Não, não, não. Você não tem um atalente, não. Não tem um atalente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. Continuando. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. A gente está correndo atrás do relógio da gente. Bom! Bom! Tá. Acelera aí, Ghost. Se eles explodirem essas bombas, vai dar merda. Sniper morto. Os inimigos estão te procurando, Ghost. Não faz parte. Pusquei o vragado! Sniper morto. Watch. Tem bomba na passarela. Copiado. Desativei a bomba. Passarela limpo. Os Cone não tão vendo você. 07. Estão interceptando o sinal de rádio. A Cone tem quatro equipes de demonstração. Quatro equipes, quatro bombas. Significa que ainda tem mais duas. A folga acabou, Tenente. Vamos lá. Tem atividade na ponte. A ponte controla o fluxo de água. Se ela escute, ele vai ficar embaixo da água. E matar todo mundo. A ponte pode ser um álcool, Ghost. Esse não tem mais uma bomba. Ghost, ele sabe onde você está. Ghost, vários helicópteros da ponte chegando na barragem. Os Conellenos têm uma bomba para os cães. Jesus, Deus. O ESCADO vem, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai descer! Ataque! 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 Mioca! Quanto você tem de patrôl? Tudo bem! Não te preocupa de patrôl naquela cidade! Veja o objetivo! Ataquece! Os atrasos! Os atrasos! Fiz paletada! Fiz paletada! Fiz paletada! Fiz paletada! Não procuramos você, Guth. Não faz de boboleira. Não faz de boboleira. Não faz de boboleira. Não faz de boboleira. Continua. Tem explosivos debaixo da ponte. Copiado. Desarma, então. Golfe. Desativa os explosivos. 07, vai até as bombas e desarma elas. O tempo está passando. Desarmei a bomba. Ponte está limpo. Três bombas já foram. Falta só uma. 07, não gravo o 71 aqui. Estou no meio do caminho até a represa. Peguei vários galões. Copiado, 71. Bom trabalho. Mas você tem que pegar todos. Deixa comigo, Watcher. Watcher, tem inimigo de quadro. Uma estrutura que tem que passar para baixo. Sim, estou vendo. Golfe. Estão indo para aí. Estou na sala de controle. Entrando. 07, eu não consigo ver você aí dentro. Andrei, Fios. Ghost, eles estão procurando aí. Fique escondido. Esse já era. Watcher 1, estou vendo os explosivos. A sala de controle é... Copiado, 07. Desarma rápido. Watcher 1, o vendedor do Talinco. Desarmei todas as bombas. Tudo certo. A represa está segura. Copiado. Espera. Yankee, Watcher 1 aqui. Preciso de extração imediata para o Soap na ATA secundária. Ghost, aguenta aí. Copiado, Watcher 1. Estou a caminho. Vem de uma vez, Nick. Tem coisa importante aqui. Entendido. Estou a um minuto. Matou ele, Ghost. Tchau. Tirou. Tchau. Tchau. Bom trabalho, a gente salvou a metadeira, então compreendendo o salve de caras. Com viagem, estamos voltando.